Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Tyler James, ator de Todo Mundo Odeia o Chris, abre o jogo sobre sexualidade. Ser gay não parece ser um jeito. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Descubra por que Tyler James Williams, o famoso intérprete de Chris em Todo Mundo Odeia o Chris, decidiu se pronunciar sobre sua sexualidade nas redes sociais. Em meio a boatos que circulavam a respeito de sua orientação sexual, o ator tomou a iniciativa de abordar o assunto no Instagram, usando os stories para compartilhar seus pensamentos. Em um texto longo e reflexivo, Tyler deixou claro que não é gay. E expressou sua preocupação em relação ao comportamento da internet, que busca constantemente analisar a conduta das celebridades na esperança de encontrar indícios de que elas façam parte da comunidade LGBT. O ator considera essa abordagem perigosa, pois contribui para a ansiedade que muitas pessoas queer ou que estão questionando sua identidade sexual enfrentam ao temerem viver sua verdade. Além disso, Tyler ressaltou como esse comportamento também reforça estereótipos que afetam negativamente os homens heterossexuais, impondo-lhes uma imagem irreal e limitando sua expressão individual. Mesmo sendo hétero, o ator reafirmou seu apoio às causas LGBT, especialmente durante o Mês do Orgulho. Ele enfatizou sua intenção de usar sua plataforma para desafiar esses estereótipos sempre que possível, destacando que não se trata de encontrar um caminho definido para ser hétero ou gay, mas sim de promover uma conversa consciente e evitar enviar mensagens perigosas para aqueles que enfrentam problemas reais. Como aliado, Tyler manifestou seu compromisso em ajudar no que puder e contribuir para um futuro em que todos sejam aceitos e tenham permissão para serem autênticos. Com essa declaração, Tyler James Williams nos mostra a importância de respeitar a individualidade e a liberdade de cada pessoa, ao mesmo tempo em que nos incentiva a refletir sobre a necessidade de não rotular e não julgar precipitadamente as pessoas com base em suposições infundadas sobre sua orientação sexual. E você? Qual sua opinião a respeito? Acha perigoso analisar o comportamento das pessoas na tentativa de encontrar evidências sobre sua orientação sexual? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber! Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir!